Olá meus irmãos e minhas irmãs, como é que vocês estão? Todo mundo na paz, tranquilidade, firme na rocha, só alegria Então como vocês podem ver na descrição aí, vamos de Gênesis capítulo 5, certo? Descendentes de Adão, certo? Então vamos lá, este é o livro da genealogia de Adão No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez Homem e mulher os criou e os abençoou E lhes chamou pelo nome de Adão No dia em que foram criados Viveu Adão cento e trinta anos e gerou um filho a sua semelhança Conforme sua imagem Ele chamou sete Depois que gerou a sete Viveu Adão oitocentos anos e teve filhos e filhas Os dias todos da vida de Adão foram novecentos e trinta anos e morreu Sete Sete viveu cento e cinco anos e gerou Enos Irmão, só para quem não entende, não está entendendo Sete, sete é o filho de Adão, certo? Sete é um dos filhos de Adão que ele gerou Vamos lá Sete viveu cento e cinco anos e gerou A Enos Depois que gerou A Enos Viveu sete Oitocentos e sete anos e teve filhos e filhas Todos os dias de Sete foram novecentos e doze anos e morreu Enos viveu noventa anos e gerou A Cainã Depois que gerou A Cainã Viveu Enos oitocentos e quinze anos e teve filhos e filhas Todos os dias de Enos foram novecentos e cinco anos e morreu A Cainã viveu setenta anos e gerou A Malaléu Depois que gerou A Malaléu A Cainã viveu A Cainã oitocentos e quarenta anos e teve filhos e filhas Todos os dias de Cainã foram novecentos e dez anos e morreu A Malaléu viveu sessenta e cinco anos e gerou A Jarede Jarede Depois que gerou A Jarede Depois que gerou A Jarede viveu Malaléu oitocentos e trinta anos e teve filhos e filhas Todos os dias de Malaléu foram oitocentos e noventa e cinco anos e morreu Gerade viveu cento e sessenta e dois anos e gerou A Enoque Depois que gerou A Enoque viveu Gerade oitocentos anos e teve filhos e filhas Todos os dias de Gerade foram novecentos e sessenta e dois anos e morreu Enoque viveu sessenta e cinco anos e gerou A Matusalém Andou A Enoque com Deus e depois que gerou A Matusalém viveu trezentos anos e teve filhos e filhas Todos os dias de Enoque foram trezentos e sessenta e cinco anos Andou A Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si Matusalém viveu cento e oitenta e sete anos e gerou A Lameque Depois que gerou A Lameque viveu Matusalém setecentos e oitenta e dois anos e teve filhos e filhas Todos os dias de Matusalém foram novecentos e sessenta e nove anos e morreu A Lameque viveu cento e oitenta e dois anos e gerou um filho Pois lhe chegou o nome de Noé Dizendo este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos Nesta terra que o Senhor alma amaldiçoou Depois que gerou A Lameque viveu A Lameque quinhentos e noventa e cinco anos E teve filhos e filhas Todos os dias de Lameque foram setecentos e setenta e sete anos e morreu Era Noé da idade de quinhentos anos e gerou A Sam, Cam e Javé Eu vou repetir os três filhos que o Noé gerou Sam, Cam e Javé Certo? Essa aqui que a gente acabou de ler É a genealogia A descendência de Adão Certo? E até chegar a Noé E a idade A gente falou também da idade de cada um Até chegar a Noé Certo, irmão? Então é isso Aqui está a genealogia de Adão Até chegar a Noé E foram faladas as idades dele, né? Também quanto cada um viveu Certo? E lembrando, irmão Que esse canal aqui O ímputo é só de Não é de eu aparecer Tá? É uma forma que eu achei De poder estar espalhando a palavra de Deus, né? E que toda a honra, toda a glória Fecha para o Senhor Né? Então é isso Até o próximo capítulo Né? Ou próximo vídeo E fique todo na paz E não se esqueça Que Jesus Está Voltando Amém? Amém?